A paz do Senhor Jesus queridos, aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. A palavra de Deus no livro de Salmo 30, versículo 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu não sei quanto tempo você tem pedido algo pra Deus e não vê resposta. Missionária, eu não vejo respostas, Deus não brada, Deus não fala nada. Calma, ainda que o choro dure a noite toda, o momento certo, que é o momento de Deus, a alegria do Senhor vai chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai ver o dedo de Deus nessa situação e vai dizer, ô glória, Deus respondeu a minha oração. Então apenas confia, Deus tá trabalhando contigo nessa situação. Levanta a tua cabeça, não olhe pra situação adversa, não olhe pra aquilo que o inimigo costuma querer mostrar pra nós. O que o inimigo quer mostrar pra nós? Que não deu certo, a porta não abriu, a cura não chegou, Deus não ouviu oração. Mentira do diabo, a vitória ela vai chegar. A Bíblia diz que ainda que você esteja passando por lutas, ainda que você esteja passando por adversidade, ainda que o choro, você tem chorado a noite toda, ei, receba a alegria do Senhor. Em nome de Jesus, a alegria ela vem ao amanhecer. A tua vitória tá chegando, por isso que o inimigo quer que você pare, por isso que o inimigo quer que você desista. Prossiga! Você é mais do que vencedor no nome do nosso Deus. Dê o seu like, dê o seu glória a Deus nos comentários e se inscreva no nosso canal da Live da Fé.